Qual é a história dessa caramba? É, conta pra gente. Bom, esse aqui é um Cadillac 64. Eu tenho ele já faz uns 13 anos, mais ou menos. Nossa, já tem ele há 13 anos. Esse aqui é o meu bebezinho. É um carro e tanto. Uau. Eu já curti bastante ele, mas agora ele tá precisando de uns retoques. Meu Deus, olha só isso. Fala sério. Esse aqui é um motor 429. Tá super limpo. É, tá limpinho. Não tem ferrugem nenhuma. Ficou na cara que eu adorei. O que você acha? É, é claro que eu gostei. Nossa, gostei. Gostei muito. E você mandou bem demais, não é? Cara, eu tava tentando me conter, mas eu tava pulando por dentro. Os assentos são originais. Isso é demais. Isso é sinistro. Isso, isso é a perfeição. Assentos originais. Se tem um carro que é sexy, é esse carro. Todo mundo quer ter essa combinação. É. Esse é um El Dourado. É, é o máximo. Ela tá se fazendo de difícil. Tem alguém chegando, Joe. Ah, caraca. É um Cadillac. Fala sério. Que dia incrível. Uau. O Shaggy e a Amanda acharam um Cadillac. Deixa ele entrar. Uau. Não tem um amassadinho. Eu preciso de um terno pra entrar nesse carro. Ele vendeu pra poder gravar um disco. Ele vai querer de volta depois que o Joe reformar. Que o disco seja de platina. Faz tempo que eu queria um desses. Eu já tive vários Cadillacs, mas um com 64 e muito menos um conversível. Olha só isso, galera. Uh, ela funciona? Ha, ha, que da hora. Meu tio tinha um. Ele me deixava dirigir quando eu era pivete. Eu tinha 12 anos e dirigia ele por aí. Eu tenho muitas lembranças de pilotar um Cadillac antigo. Tá indo bem, Joe. Olha aí atrás. Cuidado aí. É isso aí, Joe. Ainda bem que você foi rápido, hein, Pompa? Eu tô empolgado e a galera também. Cara, que carrão irado. O que vocês estão esperando? A gente não vê a hora de atacar. Vai vir todo mundo. A gente vai acertar a altura, deixar ele bonitão. Nossa. Esse carro vai ficar sensacional. É, vamos lá. Vamos pra El Passo. Hoje a festa tá garantida. A gente começou a desmontar o Cadillac. Como é que tá aí, cara? E a gente descobriu alguns pontos com ferrugem. Aqui a coisa tá feia. E alguém fez um conserto mal feito. Tem muito trabalho mal feito por aqui. Passaram massa em cima da ferrugem. Isso não vai durar muito. Quem gosta de carro antigo sabe o trabalhão que dá. Isso é de se esperar, não é? Conversíveis costumam acumular umidade. Por que o pessoal abusa dessa massa, você? Sei lá, viu? Esses carros são antigos. Todos os elementos estão sempre degradando o carro. E aí a gente vê cada método de remendar aqui. Olha quanta massa tem aqui. Cara, fala sério. Eu não vejo a hora de trombar com o cara que fez isso, Short. Se eu encontrar o cara que fez isso, eu arrebento ele. Bem, eu quebro o nariz dele. Tá feio. Olha que absurdo. Esse é um daqueles carros, né? Tá quebrando tudo. A gente achou exatamente o que a gente não queria. Como é acreditado mesmo? Eu acho que é... Querer não é poder. Esse paralama tá todo zoado. Ei, você. Oi. Eu acho que a coisa tá mais feia do que a gente imaginava. Vem dar uma olhadinha, vem. O que foi? Olha isso. Qual é a treta? Olha só o tamanho dessa encrenca. Aqui. Caraca. Ai, merda. A gente achou mais ferrugem do que a gente tava esperando. Você acha melhor a gente tirar o para-choque todo? Pode tirar o para-choque, vai. Tá, vou tirar. A gente vai ter que desmontar o carro todo. E aí, quando abrir, a gente vai resolver o problema, sacou? Eu tô achando que esse é o único jeito de resolver essa treta aqui do carro. Então... A gente quer fazer direitinho. Colocar painéis novos e tirar toda a ferrugem. A gente não tem opção. Vamos pegar a Serra da Morte. Dá pra guardar, fazer os remendos e soldar a peça de volta. Mas em dois ou três anos vai voltar tudo. O problema é achar essas peças. Então, ou a gente acha outro carro inteiro ou fabrica a própria peça. Então, é mais fácil fabricar mesmo. Vou te mostrar uma coisa legal. Estes são os elos perdidos, bem aqui. Você não acha pra comprar. Tudo tem que ser feito a mão. O problema é que muitos desses carros não têm procura para as empresas fabricarem peças novas. Eles não eram fabricados apenas por um ano. Depois da Segunda Guerra, eles eram carros de um ano só. Sério? Todo ano tinha um Cadillac diferente. Eles trocavam tudo. E pensando bem, isso é loucura. Porque a GM era obrigada a fazer cada molde, cada peça, tudo. Tudo tinha que ser trocado. Todo ano. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.